Acidente, hein? Acidente perto do Konig. Rapaz, imagens impressionantes, viu? Um carro atingiu um poste, gente. Capotou, viu? Bicho, capotou. Olha lá. Olha lá a situação. Isso aí é o viaduto. O viaduto ali do Konig, ó. Cara, ele transitava pela... Pela L2. Pela L2 não dá. Pela L2 não dá pra ele cair dali na L2, não. A L2 tá distante daí. A L2 tá distante daí. Esse viaduto ali, ó, ele deve ser aquele que vem do eixinho, sabe? Aquele que vem do eixinho. Aquele que vem do eixinho. Ele caiu lá de cima. Essa pista ali, se você descer direto, aí sim, cai lá na L2. Por sorte, o motorista, cara, não se feriu com gravidade, viu? Não se feriu com gravidade. Não apresentava também sinal de embriaguez, não. Vai entender. O homem foi encaminhado aí, consciente, pro hospital de base de Brasília. A Ana Energia aí teve que desligar, inclusive, a eletricidade aí próxima do local do acidente, né? Pra poder, inclusive, socorrê-lo. Ele caiu lá de cima, de cabeça pra baixo. Os policiais chegaram no local, encontraram ele próximo ao carro. Não tinha sinais de embriaguez. Esses ganchos aí é o do guincho. É o do guincho pra poder tirar ele aí do meio da rua, né? Do meio da rua. Esse guincho que vocês vêm puxando o carro é um guincho do Detran. É um guincho do Detran aí. O pessoal da Polícia Militar teve no local. O pessoal do Detran também teve aí recolhendo esse carro. Por muita sorte, nada de grave. Aconteceu com esse cidadão. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.